Tá louco, tô apressado, eu vomito. Nossa, Thiago, você já foi mais humilde. Eu nunca fui humilde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do melhor programa desse YouTube depois do meu canal pessoal, que se chama Thiago Santinelli, né? É óbvio que é o melhor que existe no YouTube. Porque esse é o segundo melhor e é porque tem eu. Claro, não estou sozinho. Hoje temos aqui, mais uma vez, nossa cabeça pensante, Pableton Félix. Olá, tudo bem? Não aparece minha mão, né? Olá, tudo bem? E aí, como é que você está? Ó, maluco, tentando ser comunicativo. Tentando ser comunicativo, é isso. Estamos também aqui com a nossa banda, que é o Vituxo. O que você tem de música aí? Em homenagem à convidada de hoje. Ô, motorista, pode correr, que a quinta série não tem medo de morrer. Tu está cagando para isso aqui. A única referência que eu tenho de escola é essa. E é claro também, aqui assim como o Roda Viva tem um profissional experiente, incrível e detalhista no desenho, a gente tem o completo oposto disso tudo que eu falei, que é o Ítalo, que está ali fazendo, vai fazer um desenho para a gente, para entregar para esse... E já fica aqui a denúncia... Falou o nome da convidada? É só ele dar um... na hora que eu falo o nome dela. Que vamos apresentar ela agora. Só que antes de apresentar ela, óbvio, esse programa também precisa de bufunfa. Só eu conheço o dinheiro como bufunfa? Tu começa também. Então precisa ouvir o bufunfa. Ah, você está falando. Temos que fazer propaganda aqui de quem está patrocinando esse projeto incrível, que é... Quem é que está patrocinando esse projeto incrível? Diga aí. É a Inside. O Vituxo que arrumou esse patrocínio, né? Então vamos ouvir dele, né? Algo que tem a dizer aí. Porque é bom, né, Thiago? Vocês não estavam muito com cheiro agradável. Eu arrumei uma camiseta que é Technic Shirt, que é uma camisa anti-odor. Que ela... Que, ó, que legal. Ela não amassa. Você pode usar ela e você não precisa passar. Você coloca ela e o próprio calor do corpo já passa ela. Para você... Por exemplo, o Pablo pode até tirar essa roupa verde ridícula para usar um Insider. Insider. Qual que é o código, hein, Thiago? Que a galera vai usar lá no... É só pegar uma camisa minha e deixar lá em casa que ele vai roubar. Código para você comprar a camisa com o teu desconto é usar o código... E aí você tem desconto na compra e você vai estar ajudando. Esse projeto aqui a se manter. E o site é www.insiderstore.com.br Quantos dias eu posso ficar sem tomar banho usando essa camisa? O banho faz parte também. É a venda casada então, pô, isso aí. Tide, tide, tide. Leia a nossa convidada aí agora. Nossa convidada é comediante, roteirista, atriz e podcaster. Ela é ex-professora, ou seja, nem sempre foi desempregada. Vocês vão ver que conversar com ela é tão agradável e divertido que nem parece que ela se formou na UNB. É uma grande fã do meu canal, youtube.com.br. Pableton Félix. Senhoras e senhores, aplausos para a St. Marques. E aí? Insider, Insider. Antes de mais nada, estamos aqui para você, o seu presente. Parabéns, você ganhou um kit aí da Insider. Obrigada. De camiseta pequena. Você tem que abrir, fazer tipo, um box, aquelas coisas? Não, não. Quando chegar em casa, se você quiser fazer, você faz. Trouxemos aqui hoje, Stephanie Marques, uma comediante. Mulher? Não, tem que avisar, sabe por quê? Fico recebendo muito comentário lá, quando eu trago o primeiro comentário, pessoal. Aí você, cadê as mulheres para ser entrevistadas aqui? Vamos... Só tinha medo para a galera falar assim, ah, uma mulher. É isso, que bom. Eu sei, eu sei disso. Brincadeira, brincadeira. Bota na tela aí, brincadeira. Brincadeira, você é uma grande amiga. Estou muito feliz de ter você aqui. E você está feliz? Estou, estou feliz, estou medicada. Estou medicada? Estou, porra, me aumentou minha dose, então eu estou muito bem. Aumentou quando? Em que momento? Eu estava, ah, foi esse mês agora. Estava tomando 100, agora passou para 150. O que aconteceu que você precisou aumentar? Ah, fiquei mais doida, né? Muito trabalho? Muito trabalho. Fiquei muito, muito doida, eu estava com muita ansiedade. Começando lá em cima desse programa. Não, mas é assim mesmo, a gente tem que conversar. É uma dica para vocês aí, se mediquem, galera. Se mediquem, procurem um profissional de saúde, não se mediquem sozinho. Ah, que bom que dá certo com vocês, né? Eu tomei por uma semana, não funcionou. Ah, mas você também que tomou uma semana só, você acha que já funciona? Ah, porra, era para funcionar. Não, não é assim não, demora um tempo, cara. Tem que levar mais tempo, aí você aumenta a dosagem, vai... Eu tomo o meu, eu vi na internet, a gente tem no Google lá, como parar de ficar triste. Quando tu toma um remédio para uma coisa e um remédio para outra, aí eles dão mais um problema novo, tá ligado? Dependendo do problema de saúde que você tem, talvez é melhor deixar ele do jeito que está, porque pode piorar. Fica a dica aí. É isso. Você virou professora. Virei professora. Não, mas eu virei professora porque eu tinha que ganhar dinheiro de alguma forma. E aí tu quis ser professora? Porra dele. Mas não foi uma opção boa também, é porque eu formei artes cênicas, era óbvio que eu não ia ter dinheiro. Vocês trouxeram uma professora de artes? Era o único que tinha, né? Quantas vezes você já teve que ouvir coisas do tipo, da galera não te considerar uma professora... Toda vez. ...igual uma professora de matemática, que já sofre, já? Às vezes nós soubemos aqui, de professor de história, que as pessoas perguntavam, tá, tu trabalha com o que? Imagina de artes. Não, mas ninguém dá valor, nem os alunos dão valor. Caralho, que triste isso. É isso, é triste. Mas tu sentia isso? Tu fala assim, não estão valorizando. Não, cara, é legal, eu fingia ser legal, Zona. Ah, tu era que era professora de cinema. É, ué, porque eu tinha que manter minha auto-tima de alguma forma. Ah, você queria ser amada por eles. É, eu... Nossa, eu sofri uma vez, quando eu entrei, eu entrei no meio do bimestre, aí teve uma turma que falava assim, ah, o outro professor é melhor, ele é mais legal. Caralho, é muito no meu coração. Porque eu não tenho auto-tima, Thiago, tu me conhece. Eu conheço, você me conhece. É, porra, eu não tenho. Tu também me conhece. É, então, exatamente. A gente se conhece, sabe que legal. E um dos meninos falou isso pra tu? Não, uma turma, eles queriam fazer uma baixa assinada pra voltar. Pra te tirar? Pra me tirar. E aí, isso porque eu cheguei no primeiro dia fazendo só brincadeira. Qual é o nome desse professor, esse maluco? Que deve ser muito legal, pô. Eliezer, eu acho que era o nome dele. Vamos ver se a gente acha esse Eliezer aí, de verdade. Aí, eu, mas no primeiro dia de aula, eu falei assim, cheguei na turma e falei assim, oi, gente, lá, 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 e tal. Vamos fazer umas brincadeiras, eu fiz só brincadeira com eles, pra eles me amassar. Qual era a faixa etária desses teus alunos aí? Só pra gente saber que nível de desespero era a tua vida. Eu dava aula dos alunos de 10 até 14, 15 anos. Caralho, é a minha pior fase. Tu ganhava adicional de insalubridade nessa porra? Sabe quanto eu ganhava? Teve um ano que eu dei aula pra 29 turmas. 29 turmas? É, eu entrava uma vez em cada turma. E aí, nessa época, eu acho que o máximo que eu consegui ganhar foi 3.200. 3? 3.200? 3.200. Eu tinha prova pra corrigir, então eu tinha mais de 1.500 alunos, assim. E tu corrigia de verdade? Não, não. Tipo assim, os alunos... Esse Luiz vai ser burro de qualquer jeito, foda-se. Não, mas os alunos que eu não gostava, eu corrigia com raiva. Ah, então vocês... Eu olhava pra cada detalhe, falava, hum, esqueceu a minha palavra, hum, menos 0,2. Agora, os alunos que eu gostava, só ia assim, ó, porque tem um burrinho que é legal, e tem o que é chato, entendeu? O problema são os alunos que são chatos. Burro legal ou inteligente chato? Burro legal. Burro legal? Muito mais, porque eu era burro legal. Isso vale pras pessoas que você vai se relacionar? Sim, por isso que a gente é amigo. Qual é o pior tipo de aluno que existe pra tu, assim, ok? Assim, só pra dar um background aí. O pior tipo de professor pra mim é o que leva o trampo dele a sério demais. Professor de educação física, especificamente. Sim. Professor de educação física que leva o trabalho demais, você sabe que você é o pior pessoa do planeta. Porque lembra dos professores que ficavam botando a gente segunda-feira? Não, pra correr era beleza, que a gente é uns guão, uns doido, é bom pra botar pra correr mesmo. Aí ele falava, não, hoje é aula teórica, vamos aprender... Os fundamentos do basquete. Os fundamentos do handball. E eu pensando, aonde que eu vou chegar na minha vida que eu vou precisar saber das regras do handball? Aonde? Mas, ó, porque, por exemplo, por que a gente dá valor pros fundamentos lá do não sei que lado de matemática? E por que que não dá fundamentos do handball? Por que o de matemática cai na prova, porra. Eu gostava de aluno que era esforçado, mas... Não, mentira, eu gostava de aluno que era divertidão, assim. Era legal, mas não gostava muito do que fazia muita piada, porque tava abafando minha vez de brilhar. Ah, então você tinha um negócio de você querer ser a estrela do basquete. Exato. Porra, mas olha, é quase a mesma coisa, velho. Pensa da gente no palco e a gente, um professor lá na frente, ele tá lá na frente querendo brilhar. Ele tá, todo mundo me olha e me ama. É o mesmo lugar. Ah, você acha que é todo professor, assim? Ou é você que já era admitida artista? Como é que foi essa parada de você, criança, querer ser atriz, adolescente, aí vira professora. É o momento que você percebe, não dá pra seguir meus sonhos, galera. É isso, mas foi isso. Com quantos anos? É porque eu fiquei com depressão. Ah, tá. É normal, igual todos nós. Mas, enfim, aí eu comecei a dar aula e foi uma merda, porque aí eu vi que eu não ia... Porque, assim, eu tinha feito uma lista de, ah, o que que eu posso ser? Ah, ser atriz famosa, ser atriz de Hollywood, ser atriz da Globo, ser atriz de teatro, ah, ser não sei o que. Porque a última coisa era ser professora. Atriz do supermercadinho, atriz. A última coisa era ser professora. Mas, com todo amor, é a profissão de professores e tal, é uma profissão legal. Mas eu não vi, eu me esqueci. Eu vi que tu gostava do bagulho de dar aula. Eu gostava. É porque eu percebia, ela gosta de dar aula, mas ela tá odiando, porque não é o que ela quer fazer daqui pra frente, assim, saca? Eu acho que sempre era muito louco ver isso, porque, tipo, assim, eu andava com a Stephanie, depressiva, enfiada no álcool, enfiada nas drogas, enfiada na criminalidade. Brincadeira. Mas, assim, eu via você, porra, malzona, assim, estressada, fumando. E aí, foto sua, depois, no outro dia, teus alunas postando, você feliz, olha, tipo assim, você é melhor professora. Pois é, isso me fez dar um choque na minha cabeça, assim, mano, será que todos os meus professores eram assim também? Porque eles eram adultos, aí você começa a lembrar deles, você fala, caralho, aquele maluco era uma pessoa adulta, que quando vinha com problema de fora e ficava contando pra gente, a gente ficava, pô, por que que tá falando, pô? Dá aula, tá contando um monte de problema. Hoje, eu, o primeiro personagem que eu tenho, eu tô, agora, por exemplo, eu tô, ah, minha vida, tá ligado? Assim, como era essa parada, você tinha que desligar um pouco da vida real na hora que chegasse lá, ou era difícil não trazer aquilo pra eles? Tem turma que é legal, você esquece mesmo, tipo, é igual show, você vai fazer show, você tá lá no momento, é legal e tal. O problema é que eu sempre lembrava que era muito ruim quando eu entrava numa turma que era muito chata. Aí eu ficava assim, o que que eu tô fazendo da minha vida? Meu Deus, aí às vezes eu saía chorar no banheiro. Depois que eu comecei a fazer stand-up, que eu percebi que era legal e tal, aí eu meio que desisti, realmente queria desistir. Aí eu já tava de saco cheio, eu passava a manhã toda escrevendo naquele grupo que a gente tinha, o Velhos da Fofoca. E aí era gente lá só, e aí uma vez o Igor falou, tu não tá dando aula? Eu falei, eu tô. E os meninos se matando e tal, mas se você lembrar, algum professor seu, uma hora ele olhou pro nada esperando o silêncio, assim, ele tava assim, só olhando pro nada. Essa hora ele queria se matar. Cara, agora que eu sou adulto e eu vejo, fica tipo assim, mano, a gente era muito croto. Convivendo contigo, eu percebi. E percebi também, adendo contigo, como é a vida de quem é comediante e mulher, tá ligado? Foi um bagulho que você virou comediante depois. Foi. Saca, em que ano você entrou? Foi 2018? 2017. E aí eu vi umas paradas muito bizarras, assim, tá ligado? É porque a cena era muito mais escrota. Depois que, ai, é a sede, aí todo mundo começou a falar disso. Sim, sim. Ai, vamos fazer um grupo. É, vamos fingir que a gente se importa com a sede. É, legal. Depois desse bafafá todo, deu uma melhorada. Mas antes era muito escroto, né? Dentro e fora, né? Dentro e fora. Dentro e fora também. Eu lembro de, porra, a gente fazer show junto, ver um comediante homem, faz um monte de piada de putaria, sai do palco, ele é uma só uma pessoa normal. Aí tu sentava na mesa com a gente e vi uns caras, mano, falando uns absurdos, umas putarias muito pesadas, uns caras que tu nunca viu na vida. Sim. Eu ficava tipo, mano, o que que tá rolando aqui, velho? Tu lembra de um comediante que era lá de Brasília e usava óculos, que era doidão? Porra, aí tem muito, viu? Que essas caras que recebam. Que era, que, que, ai, ele fez curso do União Velas Boas, uma coisa assim. Enfim, ele, não, não é esse, não. Esse é outro assédio, mas não foi comigo. O Un virou pra mim e falou assim, que eu não podia fazer show de, que eu tinha que fazer show de calça, que eu não podia fazer show de saia. Tu lembra da vez que viraram, perguntaram assim, pra você e pro Igor, falaram, qual dos dois tá comendo a Steph? Sim, do nada. Do nada pra gente que não tinha a menor intimidade. E a gente assim, velho, a gente só tá indo assistir o filme do União Velas Boas. E qual é a maior dificuldade? Qual era e qual é? A maior dificuldade pra alguém que é mulher e tá fazendo comédia. Eu acho que antes era muito pior, assim, do público e a própria cena também. Os caras eram muito escrotos, assim, tipo, você pedia pra abrir show e o cara pensava que você tava pedindo que você ia abrir a perna junto, tá ligado? Quando eu cheguei em São Paulo a primeira vez, foi muito mais pesado. Era, era, ah, vou fazer show em tal lugar e tal. E aí eu falava, ah, beleza. E aí aconteceu, tipo, várias situações de assédio e tudo mais nessa época. A gente tá tão acostumada a ficar num lugar de, tá tudo bem e tal. Tanto que o assédio que eu sofri dentro da comédia, assim, um cara grande lá e tal. Eu não percebi que era assédio porque você leva muito na brincadeira. Tipo assim, não, tá tudo bem. E aí depois, quando ele foi, foi, me assediou, anos depois que eu falei, caralho. Então aquela outra vez era, eu lembro de falar com a Cintia Portel, ela falou, amiga, eu acho que esse cara sabe assediar. Porque é tão foda, porque a gente tá tão acostumada a fingir que tá tudo bem o tempo todo. Sim. E a gente é acostumada a fazer piada. É igual, tipo assim, vocês me chamaram de vagabundo, era tudo bem. Igual o outro cara me veio falar, fala, não, calma aí, eu não tenho o mínimo de intimidade com você pra isso, sabe? Hoje em dia eu acho que o problema maior é o público. Muito hate, assim, é muito um nível de... Acho que a cena, de modo geral, os caras deram uma segurada, porque teve aquele lugar de explanar todo mundo. Mas o público é muito... Mulher não sabe fazer comédia, mulher não é engraçada, mulher não é soqueiro. Pois é, eu ia falar isso agora. Qual é a parada? O que você sabe explicar de onde? Gosto é gosto. A gente entende a parada de gosto. Você pode, beleza, gostar de certo comediante ou não. Agora você embarcar todas. Eu vi o teu comentário quando te atacaram direto, né, Brasília? Pô, lembro, lembro. A primeira vez que eu tava lá, que eu abro os comentários, mas a galera te detonando, né? Porque eu até fiquei xingando um monte de vezes lá. E aí quando vai elogiar, eles elogiam diminuindo uma outra mulher. Ah, melhor que a fulana de tal, né? Tipo assim, é, ah, nossa, assim, muito melhor que a fulana. E aí, tipo... Qual é a... Quando você começou, você já começou cara com isso, sabendo que ia ter que lidar com isso? Não, não sabia. Tinha nem noção. Tinha nem noção porque eu vinha do teatro. Como é que foi essa tua entrada pro stand-up? Como que você falou assim, acho que eu fiz uns alunos rir aqui, acho que eu consigo fazer agora. Pô, foi um aluno, não tô acreditando. Inclusive, agora, se você puder... Agora é o momento da... É, enquanto você fala, você vai descascando aí a laranja. Eu tenho que descascar ou eu posso fazer? É o seu jeito, mas a gente vai julgar completamente. A gente quer saber como uma professora, ela não deixa eu terminar de falar. Não, mas vai lá, vai lá, pô, desenrola. E quando a gente fala, viu? Pode continuar falando aí, como você começou. É, você acha que eu tenho CDH, não tá ligado nisso? Eu sei, vai ser horrível daqui pra frente agora. É, mas eu esqueci a minha pergunta. Eu perguntei como foi começar na comédia, como é que você... Eu fiz... Eu sou palhaça também, né? Profissionalmente. Qual como tá o autoestima dos professores do Brasil, pô? E aí eu fui fazer um número de palhaço, nesse número, tipo, o meu professor da época da UNB falou Nossa, o que você fez é mais stand-up do que palhaçaria. Pode ficar à vontade. Não, não é pra comer, não. A gente só... Ah, eu ia comer. Só vai julgar que fez aquele módulo tradicional do preguiçoso, mas o meu computador meio... Tá vendo? Eu tirei, mas eu tirei, porque eu tava tirando a parte que fica a massa. Que nota eu recebo pra mim? Dois. Dois? De quanto? Procedo de dez. Caralho, Thiago! Viu como é agora? Recebeu a nota baixa? Toma, toma, a vida devolve tudo que você jogou. Aí tinha um aluno que uma vez virou e falou assim, nossa, professora, o sal é muito engraçado. Porque eu, como eu dava aula, tipo, sei lá, tinha oito turmas de oitavo ano. Aí eu repetia o mesmo conteúdo sempre. Eu sabia as mesmas piadas. Então eu sabia o momento que eu ia fazer piada em cada um. Então eu tinha um set com o conteúdo. Eu tinha mais uma pergunta que eu queria falar pra ela, eu esqueci. Isso aqui, essa pergunta aqui vai ficar um... Não sei se depois eu senti. 29 turmas, a gente já falou. Ah, isso aqui é bom. Qual o maior segredo que você, esse professor, tem um doce? Você pode contar aqui pra quem é algum. Que é tipo um segredo entre os mágicos, assim, que agora você vai ser o mister M dos professores, entendeu? Você tem que falar alguma coisa que é um segredo ali entre vocês. Deixa eu ver. No conselho de classe, a gente fala mal como se aquela pessoa não fosse um segredo. Aí mesmo? Caralho. A gente é bem cruel no conselho de classe. Cruel a que nível, por exemplo? Cruel de, tipo, assim, ele é ceboso. Eu já ouvi umas coisas assim. Ele fede, tipo, assim... Só que aí, conselho de classe é uma coisa terrível. Na escola onde eu dava aula, o que acontece? O conselho, a gente chegava, aí, assim, o menino ficou de recuperação, não passou em nada. E aí, a gente ia decidir se ele ia passar por conselho ou não. Aí aparece a foto da criatura. Aí, às vezes, a foto do menino era engraçada. A gente ria da foto do menino. Caralho, revelações. A gente ficava rindo. Olha lá também a cara dele. Não tem como. Acho que a gente pega toda a raiva que a gente tem acumulada do aluno e a gente solta no conselho de classe. Aí vem as coordenadoras e vem falar assim... Não, é porque os pais se separaram. Aí as coordenadoras falam a história do menino pra tentar defender. Aí eu chorava. Aí eu chorava, pera o motivo. Tadinho, né? Porque eu sou sentimental também. Ficava, ah, coitado, né? Tadinho do Kleberson. Deu dois tiros no amiguinho, mas é porque, porra, a mãe também... Porra, a mãe usa droga. E agora chegou aquele momento do programa onde trazemos uma história de uma pessoa que se fodeu muito na vida pra você achar que a sua vida é um pouco melhor que a dela. E com certeza é. E a vida dela vai ficar um pouco melhor agora, pois chegamos no momento... Que história triste é essa? Pedro Paulo, patrocinada pelo Insider. Vamos dar um Insider pro Pedro Paulo e ele vai ficar um pouquinho menos triste. Quando eu era pequeno, eu estudei na escola particular. Foi a única escola que eu estudei. Só que você pensa, ah, Pedro Paulo, você paga de triste e estuda em uma escola particular. Amanhã ficou devendo 300 reais nessa escola, porque meu pai deixou de pagar a minha pensão. Aí quase proibiram de entrar pra estudar lá. Pera aí, pera aí. Não te deixaram entrar na escola? A diretora tava querendo proibir. Aí amanhã foi, entrou na justiça e conseguiu pagar. Dividiu em 10 de 30. Aí a gente conseguiu pagar. Aí amanhã sempre dizia, você não pode reprovar nessa escola não, porque você sabe o sofrimento que eu faço, né? Pra conseguir. Com a pressão. Teve um dia que eu tava fazendo prova, aí a pressão, né? Eu tava meio dos meus amigos colando. Aí eu fui e colei também. Só que quando eu fazia uma coisa errada, eu ficava com peso na consciência. Aí eu cheguei em casa e falei pra manhã, manhã eu colei na prova. Aí ela foi, tava com a roupa de empregada ainda. Aí ela foi, me levou na escola. Brigando comigo. Aí como ela tava com a roupa de empregada, veio uma moça e falou, a mãe desse menino sabe que você tá tratando ela assim? Aí a manhã foi e disse, eu vou lhe dar o número da mãe dele, ligo pra ela agora. Aí a mulher ligou, o telefone da minha mãe tocou. Aí ela disse, ele é meu filho. Aí deu outro cascudo em mim, eu faço com ele o que eu quiser. Aí quando a gente chegou na escola, a minha mãe já tinha batido em mim no caminho, me esculhambou na frente da professora. Aí ele foi e disse, confesso que você foi pra professora. Aí eu colei na prova. A professora disse, mas a prova era com consulta, você não colocou. Tem que reprovar o aluno, pô. A prova de consulta, eu acho que colou, reprovou. Tu é tão burro que você não tem que passar não, pô. Agora. Foi uma história triste. A mãe do Pedro Paulo, parabéns pela dramaticidade de falar com a mulher. Esse é o número da mãe dele. Vamos entrar agora no quadro que a gente vai gravar aqui, porque temos quadros nesse programa, né? Que o Vituxo escreve alguns quadros, alguns são uma bosta, alguns são legais. Então quando você achar ruim, a culpa é dele. Quando você achar bom, a culpa é minha, que deixei aparecer aqui na internet. Então tá aqui uma caneca pra você, que a gente vai te... Pra participar do quadro. Isso, uma caneca que você pode comprar em www.thiagocentinelli.com.br E agora pode devolver, que era só pra... Pra coisa mesmo, já foi. O quadro aqui a gente vai responder algumas perguntas, né? De Sté Marques, por Sté Marques. Ai, gosto. Que são esses perguntinhos aí. Eu pensava que ia ser com a Marília Gabriela, mas tudo bem. Isso, mas... Quem é Marília Gabriela? Perto de você, Tiago. No quesito coragem, você está mais para... Opção A, Scooby-Doo. Opção B, Velma. C, Tiago Santinelli. Opção D, Patriota do Caminhão. Ai, Scooby-Doo. Eu sou muito medrosa. Scooby-Doo, você é medrosa? Muito. De que você tem medo? E nem mesmo eu falo, Tiago, não morre, Tiago. É, verdade. Pô, sabe como era bom entrar na mente da Stéphane, né? A gente tava andando de carro assim, ó. Aí a Stéphane, quando ela tava meio bêbada, um pouco chapada. Aí a gente andando de carro, aí eu pegava do nada, no silêncio, assim. Quando eu andando, eu falava assim, ô, tá ligado que eu não existo, né, pô? Tu inventou um amigo pra tu, né, tá ligado? Mano, ela começava a ficar muito desesperada. Para, Tiago. Eu tava aqui. Ela tava pegando no meu braço pra ver se eu existia. É muito engraçado. Faço isso com os amigos drogados de você. Scooby-Doo, então. Qual o seu maior medo? Cá louca. Cá louca? Pior que é mesmo. Eu tenho muito medo. Porque você já veio tudo... Você não sabe que tá doido, né, mano? É, e aí toda vez que eu, então, que você percebe que você tá doido, você quer falar que você tá doido, ninguém acredita que você tá doido. Exatamente. Então, tipo assim, imagina, você tá lá no lugar, aí as pessoas falam, nossa, você tá doido. Aí você fala, não, eu tô doida. Aí as pessoas falam, não, tadinho. E aí você vai e bota a injeção e você, entendeu? Só piora. Exatamente. E aí eu fico pensando qual maneira eu vou usar pra tentar fazer com que eu realmente esteja sã, entendeu? Tipo, pra avisar pras pessoas. Mas aí só de fazer isso, as pessoas já vão chegar todo mundo. Não só esse questionamento inteiro. Você já tá sendo infernada, tá bom. Você tem mais medo de... Eu nem sabia o que era essa pergunta. Olha aí, você vê. Fantasmas, assombração, etc. Opção B, ser perseguida por um stalker, ou aluno, ou ser você mesma. Eu mesma, cara. Você tem mais medo de você mesma, por quê? Não, mentira, talvez o stalker. Tenho muito medo de aparecer do nada alguém lá em casa, assim, tipo... Ai, você me reprovou. É, você me reprovou. Você me reprovou lá em 2002, você nem é bom, caralho. Eu tenho medo, eu tenho medo dessas pessoas. Ou então alguém fala, eu prefiro a Bruna Louise. É. Ok. Pergunta 3. Digamos que você descobriu que se mudou para uma casa mal-assombrada. O que você faz? Permanece no local, afinal pode ser só uma lenda. Opção B, sai imediatamente do local e segue sua vida. Opção C, fica na casa e ainda sai caçando assombração, tentando encontrar respostas. Por que as pessoas fazem isso? Por que elas ficam lá? Não, não sei. É pro filme durar, senão não tem filme. A galera fala, oi, gente, o demônio tá aqui, o filme vai ter 15 minutos. Eu já não gosto de amigos que falam assim, ai, vamos para uma chacra. Por que, gente? E é sempre na sexta-feira 13, por que? É, entendeu? Porra, não tem uma agenda livre em outro dia, tá ligado? É tipo os pais do Batman morreram no beco, eu não fico com o dó deles, não. Porra. Pô, com colarzão ainda, tá ligado? Você sabe qual era o nome do beco? Beco do crime. Por que que tu tá no beco do crime, pô? Tu tem que se morrer mesmo, na moral. Ah, beco do crime? É dar sorte pra azar, as pessoas são bestas. As pessoas são bestas. Então qual a sua opção? Eu vou embora, vou embora na hora. Opção D, não tem opção ir embora não, pô. Tem opção ir embora? Tem, não tem? Ah, não, tem. Sai imediatamente do local e segue seu vídeo. É, óbvio. Eu que não lembrava, então opção B. Quatro. Como também você é atriz, qual saga de terror você participaria? Invocação do Mal, Pânico, C, Jogos Mortais, ou então opção D, Democracia em Vertigem. Com certeza seria Democracia em Vertigem. É, pô, olha o meu tipo. É verdade. Eu sou esse tipo que pega esquerdomacho. Inclusive eu peguei o esquerdomacho que você conhece. Eu? Uhum. Cá mesmo, moleque. O que que você achou desse teste? Um teste profundo, um teste muito superficial, acho que essa pergunta mesmo bosta. O que que você achou? Parece teste da Capricho. Parabéns, você acertou. Você acabou de participar do teste da Capricho pra saber. De qual forma clichê você morreria em um filme de terror? Apareceu pra você que você é aquele personagem que não tinha nada a se meter na história, foi tentar ajudar, mas forças malignas te mataram pra passar um recado pro principal. Pare de se meter tanto na vida dos outros. Elogio forçado, gente. Você tem que... O próprio nome é muito autoexplicativo, né? Pelo amor de Deus. Você é professora, não seria tão lerda. Vamos lá. Opção 1. Professora Helena do Carrossel. Perfeita, maravilhosa. Sonho de consumo, assim. Ser igual a ela, ser inocente. Porque eu acho que quando você é mais inocente, mais os caras... Porque eu seria desejada por muitos caras. Todo cara teve um crush na professora Helena. Eu não. Eu não podia assistir Carrossel não, era pecado. Colégio, múltipla escolha. O melhor suco que tinha do lado, que era o Gigabyte. E tinha o Pascoalete também, que era incrível. Perfeito. Agora, não é mais elogio forçado. Agora é crítica forçada. Paulo Freire. Cara, drogado, né? Drogado. Paulo Freire, drogadão. Ah, tipo assim, ele acreditava no mundo melhor, lá, 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 lá. Só que eu queria ver ele num sexto ano ser o demorário. O menino fedendo a ser ser. Aí eu quero ver. Ah, educação positiva. Ele me fez educação positiva no cu dele. Micos, né? Aquele cheirão de micos. Tu lembra aquele micos? É, porra, que aí você não sabe se é mico, se é um chulé do menino que tirou o sapato. Tem que falar na ideologia de gênero que o Paulo Freire ficou botando as escolas, né? Chato. Tu sabe quem é Paulo Freire? Não faço ideia, mano. Tu sabe quem é Paulo Freire, Vituxo? É, vocalista do RPM. Cara, vocês não sabem quem é Paulo Freire, pô. Eu vou levar vocês pra escola. É isso. É isso, vocês precisam ir pra escola. Não tem como. Se isso for mais um quadro do Vituxo, é o último programa que eu vou gravar, tô falando sério. Tá começando agora a escolinha do Thiago André Show. Vou fazer a chamada com os meus queridos alunos. Thiago André Show? Presente. Não acredito. Vitor Hugo? Presente, querida professora. Coisa lindinha, fofa. Marçal Galvão? Etneserp. Ao contrário. Ah, dá. Pabllo Tombras? Por que a gente tá com o uniforme de marceneiro, pô? Qual é o bagulho? É que vocês estão no Senai. A verba que tinha é essa, pô. É do Senai, é do Senai. É do Senai, é do Senai. É do Senai, é do Senai. Faz dinheiro do Senai, pô. A gente não começa lá, pô. Nada, ainda nada. Ei, tomar um arco errado. Pegou o bagulhão 20x0. É mal caralho, é mal caralho. Eu vou começar as perguntas. Quero saber se vocês estudaram pra matéria... Que matéria? De conhecimentos gerais. Que matéria? Não existe matéria de conhecimentos gerais. Por que eu tenho que falar? Tá, porque eu tenho que ver que sabe. Você vai dar o de... Cala o meu, senão eu vou tirar ponto seu. Maldito. Português. Qual é a frase que você disse mais vezes na sua vida? Tiago, paga meu salário. Tem um bordão, porra. Eu botei um porra do bordão lá na... Muito bom, muito bom. Aqui, não voltei pra você. Cadê o bordão? Ah, e o salário, ó... Pergunte qual frase que eu mais disse na vida. Como vai, Tiago? Você quer participar? Pabricor, você vai trabalhar quando, Pabricor? Ih, climão. Vocês podem resolver isso com a coordenação depois. Vituxo, melhor, Vitor Hugo. Matéria, conhecimentos gerais inúteis. Vai lá, professora. Você sabe tudo sobre NX0. Exatamente. Sabe mesmo? Sei. Será que é chuva? Tá rolando? Não, tá tudo bem? Vituxo. Caralho, tu pendou, velho. Fuscou o valor da chuva, pô. Eu pedi perdão pra Marcela, porque ela é a única que nunca... É, caralho, eu pedi muito. Então, é o seguinte, vou fazer, eu quero saber se você sabe tudo sobre NX0. Isso é verdade? Sei tudo e mais um pouco. O Tiago duvidou esses dias e eu fiz na frente dele. Eu fiquei muito triste quando eu soube que ele é tão experto em NX0. Tá, fala a sequência das músicas... Do primeiro disco. Do primeiro disco, do álbum do NX0, que foi de 2006. Vamos lá. A primeira é Além de Mim, depois Consequências, Razões e Emoções, Um Pouco Mais, Ilusão, Apenas Um Olhar. Tá. Pela última vez, é La Prision. Você é espanhol, não falou com a entonação certa. La Prision, NX0. Caralho, por isso que eu falo. Os outros somos bandidos. La Prision é Incompleta. Sim, sim, foi bom. Círculos, Tired Demais. Caralho, pra que tanta música que eles fizeram? Já passei de ano, tá bom, chega. Não, agora eu quero tudo. Tarde Demais, é... Uma Chance, Mentiras e Fracasso e Outro Caminho. Boa, não tem ideia, hein? Não fala o suficiente, né? Mas que pergunta de merda é essa, pô? Vai, Thiago Santinelli. Ele quer vender rios pro Di Ferreiro, de gente. É, o Di Ferreiro começou o posto dele, agora ele não para mais. Amigos, Thiago Santinelli, a nossa matéria é microexpressões faciais. Que dica. Caralho, o Vitucci, ele não me deixa empate com essa porra, não, mano. Porque o Vitucci tá causando o pábio de roubar a blusa do NX0 dele. Você vai olhar agora pra cara de pábio, então... Eu não preciso me olhar, eu sou tão esperto. Não, é só pela sensibilidade. Eu não, é só pela sensibilidade do ato. Eu, porque eu tenho o livro, né, que é vendido no www.bancadominhoca.com.br, você pode comprar. Que eu não preciso nem ver a cara dele, é a cara de culpado, ele tá fazendo microexpressões agora de bandido, de churrupeador, salafrário, gatulo, de que realmente roubou a blusa do Vitucci, com certeza. Verdade. Palmas aí pro nosso mestre. Vamos olhar pra nossa aluna, maravilhosa, Marcela Galvão, vou falar de literatura. Ela tinha que estar em uma sala especial. É, eu ia falar, eu ia falar isso, mas eu pensei também, falei, será? É um ensino bagunçado mesmo dela, né? Eu quero, a gente vai falar sobre literatura, eu quero que você declame um soneto pra gente. Ótimo, eu vou declamar um do Vinícius de Moraes. Tá, pode ir. Soneto da infidelidade, não da fidelidade. Tá, ok. De trás pra frente. De trás pra frente. É muito mais profundo. Tá bom, vai. Como é que a gente vai saber se tá certo? Marcela, você foi muito bem. Você tirou nota 10, só que ao contrário. Cláudio, guys. Fala toda hora. Interessão, pega agora e faz umas perguntas de conhecimento geral de verdade pra você saber. Esse vagabundo aqui sabe. Qual a capital dos três estados do sul do país? Quero ver de Tuxo. Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. Você quer mais uma pergunta, certo? Isso é o máximo de conhecimento geral que eu vou saber a resposta. Ela também não sabe, pô. Estamos chegando ao final agora. Que é o horário que você mais acha triste? Faça a cara de triste, a triste ali, triste. Ele, olha aqui. Essa câmera aqui que a gente coloca. Eu tô com sumacos suados, sua. Pô, ficou muito bom. Tá velha já, fico toda suada, cheia de pizza no braço. Todo mundo aqui é amigo, seu polícia. Cartunista patrocinado pela Insider. Olha isso, olha aí, pô. Tô velha já, fico toda suada, cheia de pizza. Parabéns. Você pode pegar, jogar fora, tocar fogo. Agora ali, dê o seu recado, shows que você tá fazendo. Isso vai ao ar. Diga, vai ao ar. Quando? Vai ao ar, semana que vem. É? Ah, então ótimo, então. Então é isso, agradecer o prazer. Eu fico muito feliz. Isso é o contrário, eu que tenho que falar. Você que agradece o prazer. É, mas é só no final que eu agradeço. Tá, então tá bom. Mas obrigada pelo convite. Fico feliz. Fico muito feliz que você deu certo. Eu não imaginava que era eu, você e Ian e Igor. Sim, todo mundo fodido. Eu imaginava que era eu. Eu também imaginava que era você, sabe? Eu imaginava que era você. E aí tipo, ah, vou ajudar meus amigos e tal. E aí, na verdade, foi você e você não ajuda os seus amigos. Exatamente. E me siga nas redes sociais. Meu Instagram é aestemarx, cstmarx. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Você é uma grande amiga que a comédia me deu. Pra você ver como a comédia só traz desgraça pra minha vida. É isso. É isso, muito obrigado. Tchau. Até a próxima. Tchau.